Viu cavalo e rei da cela Viu cavalo e rei da cela A gente não importa, para menos não é mais Viu cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Viu cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi o pandeiro e a viola Vi a viola, o pandeiro Vi a nota e o dinheiro Vi o dinheiro e a nota O juí e o pratiota O menos e o mais Viu cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Eu vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi a moça e o rapaz Todos dois tá namorando Vi a moça se beijando Vi a moça quando ia Vi a moça quando ia Vi a moça quando traz Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Eu vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Agora de novamente Quem canta é passarinho Pra entrar bem direitinho Vi a banda, vi o lado Em pé, vi assentado Vi a vare de um mais Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Eu vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Agora de novamente Já peguei, eu tô pegado Pego o entus e armado Nas asas negas do vento Vi a força e o talento O menos e o mais Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Você agora mudou E veja como eu tô mudando E a hora tá chegando E a gente pronuncia A moça e o rapaz E agora pode amar Os dois vai se casar Na igreja de brai Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Vi cavalo e rei da cela E o que falta fazer mais? Agora de novamente Já peguei, eu tô pegado Equilibrado, equilibrado, nas asas negra do vento Eu vi com mais talento, eu vi o Tagutai Porque analisando mais, pra você compreender O M e o ABC, vi o ABC e o M O Zé pra vir no M, vi Quintina, vi Tatai Vi cavalo e rei da cela, e o que falta fazer mais Eu vi cavalo e rei da cela, e o que falta fazer mais Eu vi cavalo e rei da cela, e o que falta fazer mais Vi cavalo e rei da cela, e o que falta fazer mais Vi cavalo e rei da cela, e o que falta fazer mais